E assim, está constatado também que o esporte, seja ele qual for, ele realmente afasta essa criançada toda e a juventude da marginalidade, não é isso? Com certeza, nós temos aí heróis anônimos na cidade, com várias escolinhas, com várias atividades que fazem esse trabalho e o esporte é uma oportunidade, prova disso, eu não vou longe, eu falava sábado no telefone com o José Aldo, o José Aldo era um morador do alvorada, uma pessoa carente e hoje é o maior atleta de MMA do mundo, o esporte levou o José Aldo a lugares que ele nunca imaginava chegar, então o esporte proporciona essas coisas, então, além de ser, formar campeões da vida, em alguns casos abre portas aí profissionalmente para atletas que não viam condições em relação a isso. Até condições financeiras ele acaba trazendo também, com certeza, nós estamos estudando aí projetos, inclusive, para a prefeitura fomentar isso, atletas de alto rendimento, nós temos um caso da Jéssica Natália, por exemplo, triatleta amazonense, mora na alvorada, uma criança, uma atleta, já de 20 anos, de classe média e que hoje está na seleção brasileira de triatlon, bicampeã mundial dia 4, o último título dela foi na Hungria. É um incentivo para essa turma aí. É um incentivo e mostrando que o esporte está levando a Jéssica a lugares que ela também não imaginava chegar. Nós temos aqui pergunta pelo Twitter, o Eric, ele parabeniza a secretaria pela sua mobilização, agora eu gostaria de saber se a secretaria já está trabalhando com todas as faixas etárias, ou seja, com todas as idades, né? O nosso cliente mais novo tem 6 meses na nossa sala de natação com recém-nascido e a nossa atleta mais experiente tem 96 anos. Mas é como eu estou lhe falando, nós temos 22 centos, a nossa ideia é expandir, nós atendemos hoje portador de necessidade especial, nós temos natação para surdo, futebol de salão para cego, né? Mas a ideia é expandir e aumentar ainda mais essa atividade. E nós estamos muito longe daquilo que a gente espera para atender a população, mas eu creio que nós estamos no caminho certo. Deixa eu voltar a falar no concurso, porque eu acho que tem gente que foi interessada e a gente não esclareceu muito bem. É para professores de educação física somente? É, no meu caso é para professores de educação física. Nós temos concurso na prefeitura para gente de trânsito. Não, eu sei, da secretaria de esporte. Da secretaria só para professores de educação física. Só para suprir essa área, né? A gente começou falando, secretário, da realização do Grand Prix de futsal. Fala um pouquinho para a gente. Vai reunir aí as férias do esporte mundial aqui? É, isso, olha, eu só tenho a agradecer, olha, Correio, Banco do Brasil, o governo do estado e a prefeitura uniram forças e nós vamos ter aqui 16 seleções, do dia 23 ao dia 30 de outubro, na semana do aniversário da cidade, inclusive, jogos com as 10 melhores equipes do mundo e mais 5 convidados, a seleção brasileira. Então, vão acontecer os jogos na Arena Amadeu Teixeira, no SESI, numa parceria com a Federação da Indústria e nós vamos estar aí proporcionando um treinamento para a Copa do Mundo. Nós vamos envolver aí policiais militares, civis, a Polícia Federal, porque vão ter outros países aqui, vamos desenvolver o nosso turista, o nosso taxista. Então, nós vamos ter milhares de pessoas na nossa cidade e todo mundo vai ter uma oportunidade limpa de treinar. Além disso, nós acertamos com a Federação Brasileira de Futebol de Salão. Cada seleção dessa precisa de um guia, Roberto, que seja bilíngue. E nós vamos fazer um concurso, um processo seletivo, até porque isso é pago, para que amazonenses possam se candidatar a acompanhar essas seleções durante esses dias e receber por isso, inclusive. Ou seja, acaba gerando renda, né? Diretamente, acaba gerando emprego e renda. Já está estudando inglês por conta da Copa, já vai dar um treino legal, né? Com certeza. Por exemplo, em Anápolis, no ano passado eu estive lá, nós tínhamos seleção do Irã, da Líbia, República Tcheca, Holanda, Alemanha, Rússia, Espanha, Portugal, quer dizer, Itália. Então, nós teremos aí, por exemplo, imagina, a gente sonhar em ver um jogo Espanha e Itália aqui e lá no SESI, próximo da Zona Leste. E vale ressaltar, apenas parte dos ingressos dos jogos do Brasil serão vendidos. Os outros ingressos todos serão gratuitos. Secretário, o senhor está com viagem marcada, se eu não me engano, já querendo trazer aqui um campeonato de Jiu-Jitsu, é isso? Isso, eu estou indo domingo conversar com o Sheik em Abu Dhabi, vou demorar dois dias para chegar lá, mas a ideia é trazer a eliminatória do Abu Dhabi Pro, é um evento de Jiu-Jitsu internacional e que nos dá direito, por exemplo, Roberto, muita gente fala, ah, mas o campeonato de Jiu-Jitsu é um campeonato de Jiu-Jitsu que dá 4 mil dólares de premiação, bancado pelo Sheik, dá o direito àquele que ganha a eliminatória a ir para Abu Dhabi com tudo pago também pelo Sheik, passagem de ida e volta, hospedagem em um hotel 5 estrelas, toda a alimentação e se ganhar a competição lá ainda ganha mais 30 mil dólares. Uau! É um incentivo a mais, né? O Sheik escolhe em que lugar do mundo ele realiza... Dinheiro para eles não é problema, né? Não é problema e a gente quer receber esses grandes eventos, a contrapartida dele é bancar toda essa premiação e a nossa é realizar o evento. Então, eu estou indo lá conversar com o Sheik, o representante dele no Brasil já nos deu sinal verde, marcou essa conversa lá e eu espero voltar de Abu Dhabi com essa boa notícia na bagagem e se Deus quiser, no mês de novembro, estaremos realizando a eliminatória do Abu Dhabi Pro em Manaus. Agora, para a gente encerrar, fala rapidinho, um telefone para que as pessoas possam pegar informações sobre todas essas oficinas, como participar dessas aulas e tudo mais. 3248-8706 é o telefone da Secretaria Municipal de Esporte. Deixar um recado aí para aqueles complexos esportivos que a reforma ainda não chegou, ela vai chegar, tenham paciência. É determinação do prefeito, a nossa missão é recuperar os 150 complexos esportivos. Agora, dá trabalho, as outras administrações fizeram a sua parte, cada um deu a sua contribuição, agora nós estamos dando a nossa para entregar no zero a zero para o próximo. Ok. Tá certo, então obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Dois adolescentes também teriam sido espancados. Os soldados foram chamados para apartar uma briga e, segundo eles, acabaram agredidos. A denúncia está sendo investigada. O tenente-coronel Cosme Januário é quem vai assumir o comando da polícia no município. O comandante-geral da PM, no Amazonas, falou hoje sobre este caso. Houve esse problema lá. Nós sabemos também que policiais militares foram agredidos também no local. Houve agressão em policiais militares. Só não chegaram a matar os policiais militares porque a arma do policiais militares estava travada. Mas, mesmo assim, a policia militares tem que ter equilíbrio nessas situações. Nós temos que fazer cumprir a lei, acima de tudo, a legalidade. Então, o que nós temos que fazer nesse caso aí? É prender as pessoas, encaminhar a justiça, que a justiça vai tomar as providências. Mesmo sentindo na pele, nós não podemos fazer com que utilizemos a violência ou o uso da força indevida para fazer com que, às vezes, a gente queira punir o infrator. Nós temos que levar o infrator para ser punido pela justiça. Este é o terceiro caso de afastamento de policiais envolvidos em crimes aqui no Amazonas. No último dia, 21 de março, a TV A Crítica mostrou com exclusividade cenas de uma tentativa de assassinato contra um adolescente. Os sete PMs acusados estão presos. Na última sexta-feira, também a TV A Crítica trouxe uma denúncia de pais e alunos de duas escolas municipais. Eles estavam estudando, mas sem livros e sem fardamento. A prefeitura informou que o problema seria resolvido até hoje. E a repórter Carla Chaves foi conferir isso de perto. Carla, a promessa da prefeitura foi cumprida? Resolvido. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que garantiu que tanto os kits de material escolar quanto o fardamento vão ser entregues ainda hoje para os alunos aqui da escola Alfredo Linhares. A gente lembra que na semana passada recebemos uma denúncia de que os alunos daqui estariam estudando até hoje, mês de abril, sem livros didáticos, sem material escolar e sem fardas. Os alunos estavam tendo que usar fardas de outros anos, outros estavam tendo que vir sem farda porque realmente ainda não tinham recebido. Agora, boa notícia que parece que realmente o problema foi solucionado. Mas a gente acompanha, a gente vai acompanhar para saber se de fato esse material vai ser entregue hoje. Carla Chaves para o Ponto Crítico. Carla Chaves para o Ponto Crítico.